Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez tô começando uma série nova no canal, isso mesmo galera, venho trazer pra vocês e Just 2, isso mesmo Vamos começar o nosso modo história do Just 2 aqui galera, só lembrando, se não é inscrito se inscreve Se é inscrito galera, bastante comentário, bastante like, bastante compartilhamento aí pra ajudar de verdade o canal E vamos começar Just 2 aqui velho, eu já adianto pra vocês, deixa eu ver aqui, tá ok Beleza, vamos começar, já adianto pra vocês que eu comprei o jogo, só que velho, comprei o jogo aqui pela Steam né E não lançaram ainda um pad de atualização, porque tem algumas cenas do jogo Que tá meio que travando, tá caindo o FPS, mas não é culpa do PC, o PC aguenta de boa A culpa é a mal otimização do jogo velho Então vamos ver se vai travar aí velho, porque eu fiz um teste antes de começar a gravar e tava dando zika O cara tá muito alto mano Eita Nossa mano, parece a nave do Brainiark né Ah, vocês podem ver, eu reparei que tá dando uma pequena queda de FPS, não sei se vocês repararam também Vamos continuar Escapou Deixa aí no comentário se o som tá muito alto, se tá muito alto o som do jogo pra vocês galera Pra mim é que eu tô sentindo um pouco, eu tô jogando com fone de ouvido, eu tô sentindo um pouco alto Mas possa ser que na hora que... na hora da gravação não esteja Pelo que eu vi o modo história tá muito bonito velho, tá muito legal mano É a continuação, se vocês não viram o modo história do primeiro velho Nossa Eita, tá destruindo o Clifter velho Nossa, mano arregaçou velho Velho, lembrando, já fiz o modo história completo do primeiro Justin aqui no canal Vou deixar na descrição desse vídeo galera O link pra playlist completa do começo ao fim velho Do modo história Se vocês não viram, assistam que é muito bom, de verdade Nossa Acho que é a mãe dela Fique comigo Carol A nave, ela... Argo City explodiu Milhões de pessoas Isso é apenas o curso Brainiac desestabilizou o núcleo do planeta Krypton não resistirá por muito tempo Mas e toda a sua pesquisa? Não há nada que possa fazer? Estamos aqui pra isso Uma espaçonada? É nisso que você tem trabalhado? Seu tio Jorel descobriu o planeta habitável para Kryptonianos Bem distante de Brainiac Ah, vai mandar pra terra Ele construiu uma nave como esta para seu primo, Cal Mas o Cal Ele é só um bebê E é por isso que você precisará protegê-lo E educá-lo como nós Educá-lo eu? Não pode ser você? Não Não? Eu não a deixarei Por favor, não me obrigue Eu não posso ir Mas você nunca estará sozinha Você pertence a casa de Elkara Casa da esperança Nunca esqueça Tenha sempre esperança Eita, vão invadir Entre Vai, vai Não dá pra ir as duas, mano Que pena, velho Nossa, velho Pegou ela, mano Podia ter esperado um pouco Para não ser na frente dela Ih, o planeta vai explodir Outra nave Ah, ele aí Ó, o Superman Do pra terra Que da hora, velho Ah, velho Foram pra lugares diferentes E separaram E Just 2 Então, galera Vou deixar na descrição desse vídeo O link O link da playlist Completa do primeiro E Just, velho Assistam que vale muito a pena O modo história do primeiro É muito bom Em todos esses anos Lutando contra o crime Aprendi uma coisa Todo vilão é o herói Em sua própria história Essa aqui é a continuação do primeiro Superman não foi exceção O Coringa o drogou Enganou-o Para que matasse Sua esposa grávida Lois E o fez detonar A bomba Que explodiu Metrópolis Quando o Superman matou o Coringa Eu entendi o motivo Todos entendemos Mas depois que essa linha foi cruzada Não havia volta Ó, o Batman Ele deu uma nova missão a si mesmo E a Liga da Justiça Impedir todos os crimes antes que aconteçam Da forma que for necessária Mas ele não conseguia ver Que suas boas intenções Estavam levando-a para a tirania E a maldade Foi assim que o nosso maior herói Virou a nossa maior ameaça Muitos anos atrás E daí se o Superman está tirando criminosos de Arkham Eles são os piores dos piores? Ele vai matá-los, David O fim dos deuses Isso é justiça para mim Matar pessoas não é justiça Superman não consegue ver isso Ele está de ludo Precisa de tempo E se fosse Gotham? Se o Coringa tivesse me matado Seu próprio filho Sabia que diria isso Estão sendo atacados, é isso? Não está respondendo Estamos sendo levados para a batca aberta Preparar para a injeção O gráfico está muito lindo O gráfico está muito lindo Ciborgue Um tiro de aviso, Ciborgue Não vou te machucar a menos que precise Vai ter que machucar Meus amigos estavam em metrópolis, Batman Estelar, Mutano Se foram Se fizermos isso Aquilo nunca mais acontece Você tem Direito de sentir raiva Mas não é um cheque em branco De uma travada Minha liga da justiça Não é um esquadrão da morte Vamos lutar Mano, faz tempo que eu não jogo, velho Estou todo enferrujado, mano Eita Calma aí, Ciborgue Eu nem sei os comandos direito ainda, mano Não, não, não Meio lento aqui, velho Estou achando ele muito lento, mano Peguei Isso aqui é o especial do Batman? Nossa, suga demais, velho Olha lá quanto que suga, mano Eita Me pegou, mano A caixa materna dele É assim que se faz em Detroit Só vamos Toma Esse agarrão dele suga pra caramba, mano Boa Ganhamos dele aqui O regime acabou Toma Toma Não, me agarrou Não, não, em cima Ai, me pegou aqui Peguei Boa, peguei Boa, derrotamos ele aqui Você ainda não vê isso Mas Superman está errado Você precisa treinar com o planador É, eu estou bem Obrigado por perguntar Vamos Ai Eita, esse Batman tá ignorado. Eu apertei aqui pra ver se dava a opção de diminuir um pouco o volume aqui, porque eu tô achando que tá muito alto. Então, matar não pode mais traumatismo crâniano, Tadibu. Proteja as docas de carga. Eita, vai dar merda. Mano, ela é muito forte. Sim, para impedir que você e Clark cometam um erro terrível. Nenhum de nós queria isso, mas o Coringa nos forçou. Metrópolis mudou o mundo. Nós temos que mudar também. Não desse jeito. Eita, vai dar muita merda. Achei que você entenderia. Não, 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 não. Boa. Boa, peguei. Penda, seu morro. Não. Ai, caramba. Peguei. Ai. Boa. Ai, errei, velho. Era pro outro lado. Ah, mano. Esse laço dela, enche o saco. Agora vai. Peguei. Ufa. Eu preferi o especial do Batman do primeiro jogo. Um carro. Era mais legal. Pelo menos eu achava. Boa, ganhei no primeiro round. O regime acabou. Esse não é ruim, mas o do primeiro é melhor. Não, não, não. Ai, não. Nossa, super demais, velho. Toma. Ai, errei. Ah, velho. Fui pro lado errado. Agarrei. Nossa, na cara. Ai, não, não. Ai, caramba. Mano, eu tava na defesa, velho. Sua técnica é imperfeita. É? Quem tá ganhando? Damien, o despreza. Pode ficar com ele. Ai, é. Nossa, ela ganhou aqui na disputa. Peguei. Tô na defesa. Ai, velho. Peguei. Não, não. Tava... Mano. Peguei, velho. Calma, Ed. Menino ignorante, nos parças. Nossa, eu vou perder. Peguei. Ufa, que sorte. O especial salvou a gente, velho. Já era. Derrotamos ela. Você tem que me contar a verdade. Onde ele está? Bloco C. Não vire as costas pra ele. Ele precisa de você. Foi por isso que eu vim. Eita, que treta, velho. Velho, o gráfico tá muito bonito. Eu tô gostando, velho. Que pena que tá dando umas travadinhas aí. É por causa que tá faltando algum pet, mano. Precisa de algum pet. Doutor, sabe o que vão fazer com a gente? Aonde estamos indo? Eu não vou pra lugar nenhum até você dizer o que tá rolando. Volte ao lugar. Eita, Superman. Agora. Chegou. Dois minutos. Você não é assim, Clark. Esses detentos são incorrigíveis. São ladrões, estupradores, assassinos. Como o Coringa. Esse é o problema de se lutar pela verdade e justiça. A luta nunca acaba. E executá-los vai acabar com ela? Foi o Coringa? Agora isso. Quando vai parar? Quando não houver mais crime. Quando se puder viver sem medo. Queremos a mesma coisa, Bruce. Eu queria matar o assassino dos meus pais. E poderia. Mas essa não era a vida que eles queriam pra mim. E não é a vida que Lois iria querer pra você. Não choque isso em mim. E aí, Cliptonita. É isso? Granada solar rubra? Para conter seus poderes, você tem que parar. Curar as feridas antes que seja tarde. Você não... Nossa! O sol vermelho. O sol vermelho deixa o... O superman mais fraco. E é por isso que tenho que detê-lo. Diminuir o poder do superman, hein? Sol vermelho. Quase que eu pegava. Sol vermelho é bom por isso. Eita! Ai, não, 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 não. Nossa, o suco é demais o soco dele, velho. A sua vez. Toma. Ai, nossa, mano. O suco é demais, velho. Peguei. Peguei. Pega, 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 pega. Boa, pegou. Now. Boa, primeiro round levamos. Não há paz na vingança. Ai, lá vai. Nossa, o suco dele suga muito, Joe. Pega, pega o soco. Ai. Boa. Ai, velho. Ai, essa doeu? Toma. Toma. Mais uma. Toma. Mais uma. Ai, lá. Boa. Boa. Ai, lá. Nossa, essa doeu. Essa doeu. Ainda não. O meu vai até o Pipe. Não. Ah, ele me pegou. Vai sugar demais, mano. Esse especial dele é muito legal, velho. Olha o quanto que suga, mano. Velho, olha isso. Peguei. Nossa. Consegui. Ufa. Desculpe, claro. Sai de perto de mim. Ele vai fugir, é isso? Olha quem eu encontrei. Fique nozais. Hã? Desculpada. Quantas mulheres você matou? O que que o Robin tá aprontando, velho? Cento e vinte e uma. Cento e vinte e uma. Hã? Parece incorrigível pra mim. Robin, deixe ele ir. Você prefere lutar contra seus amigos e não real problema. Estou te avisando. Filho? Você não me criou. Foi a Liga dos Assassinos. Nooo. Problema resolvido. Olha o Robin, mano. O Dano é de louco. Esse é o limite que nós não gostarás. Então fique desse lado, Batman. Eu ficarei no do Superman. Caramba, Robin. O próprio filho, mano. O Robin é um, velho. Tem três personagens específicos nesse jogo, velho. Que ele tá dando um... É, queda de FPS, velho. Um deles é o Robin. Quando ele usa o poder dele. Quando ele usa a habilidade que ele tem. Sou uma arma letalha. Ah, essa daí, ó. Aí dá umas travadinhas no jogo. Ele, o Gorilla Gurt, né? O gorilão lá. E o outro é o... O Lanterna Vermelha, velho. Lanterna Vermelha também. Mas toda vez que tá o Robin, um dos três na... Um dos três na partida, velho. Dá umas travadinhas, mano. Esse é o problema desse jogo. Não sei como tirar isso, velho. Não sei como tirar isso, mano. Mas beleza. Peguei. Agora. Se vocês souberem aí, galera, como corrigir esse erro dos três. É o Lanterna Vermelha, o Robin e o Gorilão lá. Deixa aí nos comentários aí que ajuda bastante. Peguei. Peguei nada. Ai, ele me pegou, velho. Nossa, velho. Mano, suga muito, velho. Caraca, velho. Mano, o Robin é muito bom, mano. Peguei. Velho, o Robin é muito rápido. Muito bom, mano. Ah, velho. Olha. Toda vez que ele solta essas habilidades dele aí me atrapalham, velho. Dá uma queda de FPS. Ai. Não, velho. Derrotou a gente, mano. Temos que repetir. É claro que a gente tem que repetir a gente. Perdeu, Joe? Como que não? O problema é essa queda de FPS. Atrapalha bastante, velho. Ele, o Gorila e o Lanterna Vermelho, mano. Mas vamos lá. Vamos pegar a revanche aqui contra o Robin, mano. Porque o bicho tá bravo, mano. O bicho tá bravo. Eu ficarei no do Superman. Beleza. Não! Ah, ele já soltou pra ver. Mano, eu tava na defesa. Ai. Calma aí, Joe. Mano, ele é muito apelão, velho. Ai, Joe. Peguei. Pega, 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 pega. Boa. Consegui pegar. Sua vez. Toma! Primeiro raul. Estranhamente descuidado, Jaime. Ai. Ai, especial. Na cara. Ai. Nossa, velho. Suga demais essa espadada dele, mano. Não é assim que eu me impressiono. Então vem. Vou mostrar como se impressiona. Vou mostrar pro seu velho pai sabe fazer. Não! Não! Mano, eu tô soltando esse potinho. Nossa, velho. Ai. Com o agarrão. Da hora, né? Ai. Nossa, defende. Defende. Será? Peguei. Boa. Consegui. Daimion. Eu... Eu nunca quis. Seu covarde. Estamos em guerra com esses animais. Você acha que é melhor do que ele? Você deixou o Coringa continuar. Não conseguiu salvar a Lois, o Jason, nem ninguém. Já chega. Vamos. Mas os detentos? Hoje não. Eita. Anos se passaram desde que o regime caiu. Superman está atrás das grades. Damien, meu próprio filho, está lá. Mas não podemos esquecer o motivo. Temos que continuar vigilantes. Achei que seu objetivo era tranquilizar as pessoas, Sr. Wayne. Você não está sozinho na reconstrução de Gotham em Metrópolis. Mas se não mudarmos a percepção de alguns logo... Foi para isso que contratou aquela empresa de publicidade cara, Lucius. Convencer as pessoas a mudar de volta para essas cidades é muito mais difícil quando elas têm medo de serem atacadas de novo. Superman nunca vai escapar. Eu deixei isso claro. Mas a Mulher Maravilha, a Adão Negro, o Aquaman, eles ainda estão por aí em algum lugar. E, aparentemente, imunes à justiça. Eu sei que você montou o Irmão Olho para monitorar essas pontas soltas. Mas as pessoas não sabem. O sigilo do Irmão Olho é essencial. Nossos inimigos não podem lutar contra o que não sabem que existe. Bom, então pelo menos siga um conselho desse pessoal de publicidade que pagamos tão bem. Qual seria? Seja menos Batman e mais Playboy milionário. Ande pela cidade à luz do dia e sorria. Os grupos de opinião mostram que pessoas se sentem mais seguras quando veem você sorrir. Isso seria sua outra tarefa. Bruce, considere ampliar seu grupo de pessoas de confiança. Ninguém vence sozinho. Nem mesmo você. Da hora, né, velho? Tá legal o modo história, mano. Para uma recepção, esse lugar precisa melhorar muito. Dinah, Oliver, obrigado por virem tão em cima da hora. Você teve sorte de acharmos uma babá. Nossa! Nossa! Meu tatarabô construiu o subsolo original de Gotham. Mas nos dias de hoje... É a Batcaverna. Que da hora, velho! Chegamos na nossa Batcaverna! E esse é o Irmão Olho. Me lembra o Olho de Sauron. Central de Vigilância? Mais do que isso. Um centro de comunicações ligado a cada satélite e servidor no planeta. Ele avisa dos problemas que estiverem surgindo e orienta quando eles chegarem. Deve precisar de um gênio para usar isso. Ah, talvez não um gênio. Eita! Mas eu tenho tomo dourado. Harley Quinn. Que da hora. O marido da Dina? Vocês vieram de longe. Do outro lado do mundo. Mas é bom mudar de áreas. Fiquei surpresa quando ligou, Bruce. Tudo parece correr bem. Como vão as coisas? Desmontar o regime deixou brechas na segurança global. Estamos cobrindo-as onde for possível, mas estamos no limite. Vulneráveis. Harley, mostre a eles o que descobriu. Opa, morcego! Gorila Grodd, nosso macaco falante favorito. Ele juntou um bando de idiotas e deu o nome de A Sociedade. Meu contato na cidade gorila disse que Grodd está planejando algo grande. O que, onde, quando, não sabemos. De uma coisa sabemos. O espantalho vai enviar ao Grodd um monte de gás do medo de um esconderijo no pântano da matança. Cheio de insetos. Que bom que eu trouxe meu repelente. Preciso que vocês três impeçam que esse gás chegue até Grodd. Não vem com a gente pra festa? Infelizmente, não posso sair de Gotham sem preocupar a população. Não esquenta, morcego. Com esta equipe, o que poderia dar errado? Eita, o que poderia dar certo? Eu sei que eu sou novato aqui, mas você confia mesmo na Arlequina? Ela mudou desde que o Coringa morreu. Em parte. Então, galera, eu vou encerrando por aqui o vídeo de hoje. Muito obrigado por tudo, galera. Deixa no comentário aí se vocês gostaram. Se vocês querem continuar essa série aqui de Just 2, deixa bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento aí pra ajudar. Se não é inscrito, se inscreve. Então, eu vou encerrando por aqui, galera. Eu tô gostando. Mas eu só vou trazer se vocês gostarem também. Então, deixa bastante like através do like, dos comentários, compartilhamento. que eu vou saber que vocês gostaram do vídeo, beleza? Vou me encerrando por aqui. Valeu, falou, é nóis. Fui.